130 quilos de maconha, toda essa droga apreendida em uma blitz da Receita Federal em Floresta. A operação com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual aconteceu na PR-317. O motorista foi preso em flagrante e a droga apreendida juntamente com o veículo acabaram em todo o material sendo levado à delegacia. Coloca na tela a imagem cheia só pra gente ver o peso da balança. Imagem que ela cheia, tá ali o momento em que a balança registrava 132 quilos e 10 gramas droga apreendida, ou seja, mais de 130 quilos de drogas apreendidas pela polícia. E olha, um bandido matou um inocente, um empresário, dono de um mercadinho.